Música Interrompemos a programação e vamos agora direto ao Palácio do Planalto. Início a cerimônia, ouviremos as palavras do presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, Paulo Toné. Sr. Presidente da República, Michel Temer, Sr. Ministro Gilberto Kassab, da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, saúdo aqui o Dr. Juarez Quadros, presidente da Anatel, em nome de quem saúdo a todos os conselheiros que nos honram com as suas presenças, secretário Moisés Queiroz Moreira, meus companheiros e amigos da radiodifusão que prestigiam este evento. Na abertura do 28º Congresso Brasileiro de Radiodifusão ontem, quando o presidente Michel Temer nos honrou com a sua presença, ele anunciou na sua manifestação que nos próximos dias estaria assinando o decreto que altera a regulamentação das retransmissoras de televisão. Um pleito antigo da radiodifusão para que esta regulamentação fosse feita e fosse modernizada, priorizando a cobertura digital de televisão no Brasil. Pois muito bem, recebo hoje, à tarde, a notícia de que o presidente o faria ainda hoje. E, felizmente, presidente, deu tempo, ainda com toda a assistência do Congresso, deu comunicar que o que o senhor havia prometido ontem para alguns dias estava cumprindo no dia de hoje e, mais uma vez, assim como aconteceu na sua manifestação no Congresso, o senhor foi muito aplaudido por toda a radiodifusão. E, mais uma vez, em nome da radiodifusão, eu quero agradecer muito ao seu governo, muito ao trabalho que tem sido feito em prol da radiodifusão. E, a isso, eu preciso registrar, presidente, que o seu ministro Gilberto Kassab e a sua equipe têm sido brilhantes, têm sido de uma competência extraordinária e de uma rapidez extraordinária para atender pleitos da radiodifusão que, na verdade, melhoram o serviço, melhoram a condição de nós prestarmos o serviço público de levar as populações, inclusive no interior mais longínquo, de levar o sinal da televisão aberta, livre e gratuita. Então, ministro Kassab, em seu nome, eu gostaria de agradecer a toda a sua equipe e ao senhor pelo trabalho que vem fazendo. E, mais uma vez, presidente, agradecer ao seu governo e também à vossa excelência pelo que tem feito pela radiodifusão brasileira. Muito obrigado. A seguir, ouviremos as palavras do ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab. Presidente Temer, presidente Tonê da Aberti, quero cumprimentar o Juarez, presidente da Anatel, na sua pessoa a todos os conselheiros, o Moisés, secretário de Radiodifusão, na sua pessoa nossos colegas de ministério e dizer, presidente, que é evidente que hoje, com mais esse gesto do senhor, do seu governo, nós fortalecemos a rádio difusão brasileira. Mas é importante que, como bem observou o Tonê, nós tenhamos consciência que não é um fortalecimento das empresas, de empresários. Até porque não vai haver, nessa questão, uma rentabilidade maior das empresas, não existe essa questão colocada. Não tem interesses pessoais dos empresários, não tem interesse menores envolvidos. O que existe, cada vez mais, é a possibilidade da radiodifusão, através das suas empresas, poderem investir mais e melhor para que possam prestar melhores serviços. E, dessa maneira, ações e decretos como esse que o senhor assina hoje, nós temos plena convicção que são beneficiados 206 milhões de brasileiros. Porque não há um único brasileiro que não dependa, que não tenha uma vinculação, direta ou indireta, com a rádio difusão, desde o momento que nasce até os melhores dias de suas vidas. Então, eu também quero lhe agradecer, lhe cumprimentar, pelo extraordinário governo que faz no campo das comunicações, como em todos os outros setores do governo, e dizer que, efetivamente, essa sua posição firme, solidária às expectativas de todo o setor, e, comungando com as nossas metas, para que a gente possa atingi-las, todas elas, faz com que exista hoje, realmente, um reconhecimento muito grande da radiodifusão, à sua pessoa e ao nosso governo. Muito obrigado, parabéns, presidente, e parabéns para a radiodifusão do Brasil por mais esse passo. Neste momento, o presidente da República assina decreto que altera o regulamento do serviço de retransmissão de televisão e do serviço de repetição de televisão, ancilares ao serviço de radiodifusão de sons e imagens, aprovado pelo decreto 5.371, de 17 de fevereiro de 2005. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Michel Temer. Olha, meus amigos, minhas amigas todos, eu serei brevíssimo, serei brevíssimo porque ontem, afinal, nós todos já usamos a palavra e pudemos nos alongar. E no dia de ontem, quando saí daqui, a intenção até seria assinar lá no local, onde se deu o 28º Congresso, mas eu verifiquei que iria demorar alguns dias para que nós pudéssemos examinar por inteiro o decreto. Mas hoje tivemos a grata surpresa de verificar, até em face de um telefonema do ministro Kassab, que o decreto já estava pronto, estava examinado. Então, combinamos, olha aqui, como os amigos já estão aqui, quem sabe chegamos aqui e assinamos rapidamente esse decreto como acabamos de fazê-lo. E interessante, o que mais me chamou a atenção, serão breves as minhas palavras, o que mais me chamou a atenção foi que nós estamos sempre em busca da chamada segurança jurídica, em todas as relações contratuais. E essa relação, de alguma maneira, é uma relação contratórica, geradores, transmissores, etc., retransmissores. Então, isso dá muita segurança jurídica, é o que eu pude verificar no decreto. Isso tem sido uma tônica do nosso governo, porque como os governos todos são muito burocratizados e burocratizantes, muitas e muitas vezes a desburocratização dá segurança jurídica. De modo que é com grande prazer, depois de termos nos detido inúmeras vezes, ao lado do ministro Kassab, pelo esforço do Toné, em várias conquistas que o setor de radiodifusão teve no nosso governo, acho que hoje, de alguma maneira, nós vamos prosseguir, teremos outros eventos. Mas é uma chave de ouro que hoje se fecha neste momento. Meus parabéns a todos, cumprimentos a vocês. Está encerrada esta cerimônia. Só quebrando um pouco o protocolo, eu esqueci de agradecer o ministro Gustavo, que foi muito célebre e em poucos dias analisou o decreto. E o nosso jurídico, está aqui o Arthur Varello, a nossa conjura, que também trabalharam praticamente em três dias para possibilitar ao presidente assinar esse decreto. Desculpe, presidente, por quebrar o protocolo. Você acompanhou ao vivo, direto do Palácio do Planalto, a cerimônia de assinatura do decreto presidencial que regulamenta o sistema de retransmissão de emissoras de rádio e televisão no Brasil. Em seu discurso, o presidente Michel Temer destacou a segurança jurídica que o decreto vai oferecer ao setor. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto